Cântico de Peregrinação, Davídico Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém. Amém.